CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. O CIMEC não é apenas um congresso de cinco dias, e sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro sem fins lucrativos, ajudando missionários, casas de recuperação, orfanato, moradores de rua, projetos na África e muito mais. Uma obra séria de evangelismo e assistência social, levando a palavra de Deus e proclamando o Reino dos Céus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui nos fala, é só muito triste, pastor, em milhão de pessoa. Eu gostaria de convidar você e sua família para esse grande projeto, projeto CIMEC, CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. A cada dia vem crescendo de uma forma extraordinária. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse projeto. Com a sua participação e contribuição, conseguimos levar tanto o alimento espiritual como também o alimento material. Esta obra precisa de você. Se una a nós e seja você também um contribuinte. CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. Informações CIMEC, 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 CIMEC. Com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, Igreja. Se assente por bondade, por um instante. Enquanto você se assenta, por gentileza, já vai aí abrindo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Isso mesmo. Evangelho de Mateus, no capítulo, de número 16. Amém? Enquanto isso, você olha para esse crente do lado, e você diz assim, se você não der glória, eu vou sair de perto de você, crente. Fala para ele. Diga, dá um glória a Jesus aí, vai. Ele já soltou uma rajada de língua aí, já? Graças a Deus. Amém? Mateus capítulo 16, no versículo 13. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui no quarto ano do congresso da CIMEC. Eu sou um pastor, irmãos, que vi a CIMEC crescer, engatinhando. Estive pregando aqui no primeiro congresso, no segundo, no terceiro. E estamos aqui no quarto da glória de Deus. Amém? Deus seja louvado pela vida do meu amigo particular, pastor Emiliano, pessoa amigo, irmãos e irmãs, de frequentar a minha casa, de dormir na minha casa com a sua família. E sempre convém que quando eu venho para o Rio de Janeiro, para São Paulo, ele também me recebe muito bem, me hospedo na casa dele com honra. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, Missorana Simone, cantora Bianca. Deus abençoe a CIMEC. Deus abençoe os cooperadores, a equipe CIMEC, uma equipe maravilhosa, irmãos. Todos trabalham aqui em prol do reino de Deus e tudo acontece para a glória de Deus. Amém? Aqui na tribuna tem muitos amigos, não tem como nos lembrar o nome de todos, irmãos. Alguns aqui conhecidos, outros não. Então, para não pecar pelo nome, eu quero que Deus abençoe todos vocês, os que já pregaram, os que não pregaram. Amém? Meu amigo pastor Paulo César, Deus abençoe. São vários, irmãos. Meu amigo lá de Queimados, que pregou também uma benção. Pastor Rodrigo Manzano, Deus abençoe. Não é, irmãos? Os demais que já pregaram, o pastor Flávio, esteve ministrando aqui uma palavra poderosa. Ontem o pastor Erinaldo também. Irmãos, foi benção. Amém? Cada mensagem, aleluia, não melhor, mas cada mensagem inspirada pelo Senhor. Louva a Deus também. Eu sou presidente da Convenção Coniadebe, Convenção Nacional e Internacional das Assembleias de Deus no Brasil e no exterior. Quero mandar um abraço para os convencionados do Estado do Pará. Pará está assistindo o evento da CIMEC, pastor Menon. O povo do Pará, lá da Igreja Mãe, estão assistindo. Amém? Deus abençoe também os pastores da Convenção do Estado da Bahia. A Convenção Coniadebe, no Estado da Bahia, também está assistindo. Aleluia, esse evento. A Convenção Coniadebe, que está no Rio de Janeiro. Há uma equipe lá, agora assistindo no telão, dentro da igreja, esse evento e compartilhando. Irmãos, aleluia, exalta o Senhor aí. Amém? Também quero convidar os pastores. Amém, irmãos? Você, pastor da Assembleia de Deus, pastora, que ainda não tem uma convenção. Amém? Que é uma convenção séria e respeitada, que valoriza as mulheres. Amém? Convenção Coniadebe. Amém? Só me chamar depois, que nós vamos passar as informações. Amém? Quem achou, diga a glória a Jesus. Agora se ponha de pé, por gentileza, viu? Para você se aquecer aí, aleluia, com a presença do Espírito Santo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, e chegando Jesus às partes de Cesaréia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem diz ser o homem ou filho do homem? Passei, e eles disseram, um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, e Jesus respondendo, disse, perdão, volte aqui, passei, disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu? Quem dizeis que eu? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus? E Jesus respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajona, porque não foi carne, e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que estás no céu, também te digo que tu és Pedro, repita comigo, e sobre esta pedra, eu edificarei, a minha igreja, e as portas, do inferno, não prevalecerão, não prevalecerão, não prevalecerão, contra ela, e eu te darei, as chaves, do reino, dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado no céu, olha para esse crente do seu lado, e diga assim, hoje eu confirmo aqui a tua vitória, fala para ele, salta o fundo musical aí, eita, glória a Jesus, também quero mandar um abraço irmãos, para a minha digníssima esposa, pastora Fabíola, minha filha Maria Antônia, a minha filha Maria Luísa, que está nos assistindo, Deus nos abençoe, te amo, pode se assentar, dando glória para Jesus aí, eita gente, estou sentindo ele aqui, eu não sei, nem se eu vou pegar, porque eu estou sentindo, alabararai, olha para esse crente, e ver se ele já está sentindo aí, irmãos, oh glória, mais de uma hora de culto, se você não tiver sentindo Jesus aí, aleluia, meu Deus do céu, pede misericórdia, porque ele já está, alabararai, balança ele, balança disso, para aparecer, se liga aí, Jesus está na casa, presta atenção aqui agora, nós estamos diante de uma mensagem, poderosa, uma mensagem que segundo estudiosos, foi aqui pastor Emiliano, que foi lançado a pedra fundamental da igreja, a Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele escolhe 12 discípulos, e através desses 12 discípulos, ele vai preparar 12 homens, aleluia, para fazer e para mudar a história, aleluia, desta nação, oh glória, a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que certa feita, Jesus está caminhando, com seus discípulos, indo em direção, aleluia, Filipe, abaixa um pouquinho o fundo, por favor, a Bíblia diz que Jesus vai percorrer, um caminho de 45 quilômetros, a Bíblia diz que ele está cansado, a Bíblia diz que ele está ensinando, a Bíblia diz que ele está, aleluia, preparando os seus discípulos, e de repente, aleluia, Jesus para, e quando Jesus para, ele olha para os seus discípulos, e faz uma pergunta capciosa, Jesus faz uma pergunta, que parece ser fácil responder, mas não é fácil, por quê? porque a Bíblia diz, que as coisas do alto, irmãos, só entende quem é espiritual, tem gente aqui, que está aqui dois dias, mas ainda não entendeu, o que Jesus está fazendo nesse lugar, deixa eu ver quem é espiritual, deixa eu ver, eita, uma irmã já deu glória ali, para dará, deixa eu ver, Jesus dos crentes, Jesus olha para os seus discípulos, em uma reunião particular, eu sempre digo, que pensam tem para todo mundo, mas particularidade, Jesus só tem com alguns, não, eu vou repetir isso aqui, para você dar uma glória, pensam Jesus tem para todo mundo, mais particular de papais, são poucos, intimidade com eles, são a labadar a sébia, deixa eu ver, se você tem, tem, você tem intimidade com ele, você tem, eita, particularidade com ele, Jesus olha para os seus discípulos, e faz uma pergunta, quem dizes, os homens, ser o filho, do homem, Jesus entende nesta mensagem, que no mundo exterior, que no mundo espiritual, satanás está cauterizando a mente do povo, satanás está cegando, os sacerdotes estão cegos a espiritual, os profetas pararam de profetizar, porque estão dando ouvido, a doutrinas de demônio, mas Jesus não está nem aí, para o que eles estão pensando, oh glória, Jesus olha para os seus discípulos, e diz assim, quem dizes, os homens, serão filhos, do homem, o silêncio, vai acontecer, naquele momento, Jesus está olhando, no olho de cada um, o diabo está dizendo, nós vamos envergonhar ele hoje, é hoje, que ele vai ser envergonhado, e aí, alguém timidamente, levanta a mão, e diz, Senhor, estão dizendo, aí fora, que o Senhor é Elias, aí o outro levanta a mão, e diz, estão dizendo, que o Senhor é como Jeremias, ou até um dos profetas, Jesus, não está satisfeito, com a resposta, porquê? porque quem conhece Jesus, não tem dúvida, de quem ele é, esse negócio que eu acho, esse negócio que eu não sei, é para quem não conhece Jesus, quem conhece tem certeza, quem conhece adora, quem conhece glorifica, quem calaba, deixa eu ver quem conhece, deixa eu ver, deixa a laba dar a sério, balança o irmão, e diz, irmão, tu conhece Jesus, se conhecesse, já estava dando glória, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, satanás, presta atenção irmãos, satanás está em festa, o inferno está em festa, porquê? porque parece que ninguém, vai responder a pergunta, mas de repente, diz a Bíblia, que de repente, no céu, desce uma revelação, aí, aleluia, aí Pedro, vem na autoridade, aí Pedro, vem na marcha, eita, vou ficar aqui, até você da glória, eita, olha, lá vem Pedro, pá, pá, lá vem Pedro, eita Jesus, lá vem Pedro, Pedro aponta o dedo, de profeta para ele, e diz assim, eu sei quem tu és, o inferno já está sendo abalado, Pedro diz, eu sei quem tu és, aí o inferno está torcendo, para Pedro não falar, quem era Jesus, mas Pedro olha e diz, eu sei quem tu és, eita glória, tu és o Cristo, eu vou repetir, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ó glória, meu Deus do céu, tudo que o inferno, não quer escutar, é que Jesus era o Cristo, ó glória, será que você pode entender, esse negócio? presta atenção irmão, que eu vou explicar isso aqui, para você dar uma glória, quando Pedro vai até Jesus, e diz que Jesus é o Cristo, a palavra Cristo no original, significa ungido com óleo, vou repetir, o nome Cristo no original, significa ungido com, ungido com, ungido com, quando Pedro olha para Jesus, pastor Emiliano, que ele diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, tu és o ungido com, a maior dificuldade dessa geração, é reconhecer que o irmão que está do lado dele, tem a mesma unção, tem o mesmo óleo, tem o mesmo poder, não vou repetir, a maior dificuldade dessa geração, é da glória, quando o outro irmão prega, é da glória, quando o outro irmão canta, a maior dificuldade dessa geração, porque ele acha que só ele prega, ele acha que só ele canta, ele acha que só ele toca, não é verdade? Mas Pedro reconheceu e disse, tu és o Cristo, tu és o Cristo, eita glória, eita glória, eita glória, eita glória, olha para esse irmão, e diz, ei, eu reconheço a unção que tem em ti, eu reconheço, a unção que está sobre ti, diga para ele assim, Jesus pode até me usar, mas vai usar você, mais do que eu, é da glória, quem acredita, quem acredita, diga para ela assim, quando eu estiver cantando, dá glória irmãos, porque vai chegar a tua vez também, diga para ele, quando eu estiver pregando, aleluia, dá glória, porque também vai ter a labadar a sébia, eita Jesus, tem muita gente pensando, que aqui é devói, esse irmão, aleluia, aqui não tem cadeira virando não, aqui a glória para ele, aqui a honra é dele, a labadar a sébia, eita Jesus, tu és o Cristo, eu respeito a unção que há em ti, aí Jesus estufa o peito, dá aquele sorriso, e vai liberar, três promessas para Pedro, para a igreja, segura aí, ele olha para Pedro, e diz, bem-aventurado és tu Simão, porque não foi carne, e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu, presta atenção, a palavra revelação no grego irmãos, é apocalipse, ou apocalíptico, quando Jesus diz para Pedro assim, olha, meu Pai, que tu revelou, ele está dizendo assim, olha, presta atenção Pedro, a palavra revelação, quando eu trago para o português, significa, tirar a tampa de um objeto, vou repetir, a palavra revelação, aleluia, traduzido no português, do apocalipse, é revelação, no português significa, tirar a tampa sobre um objeto, quando Jesus está conversando com Pedro, Ele está dizendo, o meu Pai te revê, o meu Pai te revê, pastor, o que Jesus está dizendo, Ele está dizendo, Pedro, você só recebeu, essa revelação, porque o Papai, tirou a tampa, que estava sobre a tua vida, não, vou repetir isso aqui, para você dar um glória, tem muita gente, que vem para o culto, como esse, ele só vem para ver, aleluia, quem pega mais, isso é coisa de gente, que está com tampa ainda, glória, tem gente, que só vem para se apresentar, isso é coisa de gente, que está tampado, Ele não dá uma glória a Jesus, fala para ele, irmão, deixa Jesus rancar, a tampa, ela abadará, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, quem está sem tampa, ali ó, deixa eu ver aqui em cima, deixa eu ver, obreiro tampado não, pelo amor de Deus, deixa eu ver, você vai adorar, você vai adorar, só quem é sem tampa, dá um glória, vai, 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 um minuto de glória a Deus, isso é cola, pegou, 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 pegou ela, tem quem sem tampa ali ó, está sendo cheio, está sendo cheio, receba a presença, do Espírito, vai, vai, igreja, fala para a irmã do lado, se eu fosse você, eu dava um glória, se não o pastor vai pensar, que é você que está tampado, fala para ela, ela deu um glória, ela deu um glória, fala para ela, dá um glória aí, crente, tem crente cheio aqui nesta noite, eu vim do Rio de Janeiro para dizer, ele está arrancando a tampa aqui ó glória, de muita gente que não tem espaço mais, para o Espírito Santo encher, porque está cheio de coisa que não presta, ele vai desvaziar hoje, e vai encher de glória, deixa eu ver quem pega, deixa eu ver, crente sem tampa irmão, é conhecido, crente destampado, é conhecido, não precisa ter cartaz, no Facebook, não precisa, aleluia, crachá de identificação, e nem terno bonito, crente destampado, é conhecido de longe, você olha para ele, você diz, ali vai, a Bíblia diz, que a mulher olhou para Eliseu, Eliseu não estava com sapatinho duas cores, Eliseu não usava terno de linho, mas quando ele passava, a mulher dizia, ei, corre cá marido, o que foi? eu vejo que ali vai, um santo homem, uma santa mulher, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, tem mulher de Deus aqui? tem? tem homem de Deus aqui? tem? vai dando glória, vai dando glória, misturado com aleluia, eu só vou liberar, irmãos, as três palavras proféticas, quando todos os crentes, for destampado, deixa eu ver, deixa eu ver, vai, eu só vou liberar, quando ele dá, pelo menos um glória a Jesus, aí, vai, 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 bem-aventurado, és tu Simão, porque o meu pai, arrancou a tampa de sobre si, e depois disso, eu te digo, presta atenção aqui, precisa da glória, eu te digo, Simão, Deus muda o nome dele, para Pedro, Jesus muda o nome, para Pedro, e diz, bem-aventurado, és tu Simão, baixonas, porque não foi carne, não foi sangue, que tu revelou, mas o meu pai, que estás nu, porém, eu te digo, aleluia, se você não der um glória agora, irmão, dá tempo de ir para casa, é, se você não der um glória agora, pelo amor de Deus, tem gente que está aqui, mas está preocupado com Juma Marroá em casa, é pastor, eu vou repetir, tem gente que está aqui, está preocupado com Juma Marroá virar onça, ei, aqui não tem Juma Marroá virando onça, mas tem Jesus, leão da tribo de Jalabadaraca, deixa eu ver, deixa eu ver, tem leão, tem leão, tem leão, tem leão, tem leão, e Badaracandarabia, tem leão aqui, tem leão, tem leão, tem leão aí na sua casa, na sua vida, não é, tem leão aqui, não é, Badaracébia, deixa eu correr, deixa eu correr, primeira palavra profética, para quem está de estampar, tu és Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha, só o mistério falou, eu edificarei a minha, igreja não está edificada, aleluia no presidente da república, não, tem gente confundindo as coisas, igreja não está edificada, no pastor, porque senão, já tinha fechado a porta, igreja não está edificada, ninguém fala bonito, ninguém, não, 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 Jesus, quando declara para Pedro, ele diz, Pedrão, eu estou edificando, a minha igreja, e tem que estar edificado, não é no Facebook, não vou falar, não é no Instagram, meu Deus, tem gente muito bem edificada, no Instagram, tem 20 milhões de seguidores, tem gente muito bem, aleluia no Facebook, mas calma, meu Deus do céu, acabou até o glória da igreja, mas o primeiro vento que vem, ele cai, a primeira fofoca que vem, ele se desvia, porquê? Porquê não está licençado, em Jesus, sabe porquê pastor Emiliano, Cimec já está no quarto ano? Sabe porquê Cimec está no quarto ano? É porque a Cimec está edificada, é na rocha, é na rocha, eu vou repetir, é na rocha, balança essa irmã, diz irmã, falaram para você, que você não ia durar seis meses na igreja, falaram para você, que você não ia chegar um ano na igreja, falaram para você, que você não passava de seis meses, mas você está aqui, para a glória de Alabadar a Sébia, eita, presta atenção, por muitos anos a igreja romana, achou que o pai da igreja era Pedro, por causa desta palavra, mas quando eu estudo esta palavra, eu aprendo que Pedro nunca poderia, ser o pai da igreja, porquê pastor? o nome Pedro no grego, significa Petros, Petros significa, fragmentos de pedra, Jesus nunca ia estruturar, a igreja em fragmento, mas ele disse, eu sou a principal, pedra de Exalabadará, cara, ele é a pedra de Esquino, pastor, me explique isso aí, explique, sabe porquê, tem muita gente caindo irmão? porquê Jesus não é pedra de Esquina, mais na vida dele, sabe porquê, tem muito ministério caindo? porquê Jesus não é mais pedra de Esquina, sabe porquê, tem muita gente frustrada? porquê Jesus não é mais pedra de Esquina, pastor, mas como funciona, esse negócio de pedra de Esquina? antigamente quando se construía os muros, as pedras vinham cortadas das montanhas, e era necessário, e era necessário, a primeira pedra a ser colocada, a primeira pedra a ser colocada para construir o muro, era a pedra de Esquina, era a pedra de Esquina, era a base para sustentação, dos muros que viriam após, se não colocasse a pedra de Esquina, aleluia, o muro saia torto, não tinha sustentação, se não colocasse a pedra de Esquina, aleluia, o negócio não funcionava, preste atenção, eu vou terminar aqui, não vai dar nem para ir para muito longe, aí alguém disse assim, peraí, vamos tentar levantar um muro, sem a pedra de Esquina, pegaram a pedra de Esquina, pastor Emiliano, jogaram no canto, desprezaram ela, aleluia, e começaram, aí o negócio começou a dar errado, e a pedra de Esquina ficou lá para trás, aí alguém disse assim, sabe porquê está dando errado? Porque está faltando, a pedra de Esquina, segura aí que vai a profecia, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aqui também, levanta a mão, pega esse negócio aqui, tem muita gente, que te desprezou, tem muita gente, que esqueceu de ti, tem muita gente, que te humilhou, aleluia, te colocaram na frente, o negócio começou a dar certo, e depois jogaram você para o canto, e continuaram sem você, mas o que Deus está dizendo, aqui nesta noite, é que vão ter que lembrar, de você de novo, vão ter que, vão ter que lembrar de você, aí, eita glória, alguém está olhando no projeto, e está dizendo, peraí, eu sei porquê está dando errado, porque está faltando, a principal pedra de Esquina, preste atenção, e eu termino aqui, aí alguém disse assim, todos sem graça, pega ele lá, eu não gosto dele, mas sem ele, o negócio não anda, ela não é afinadinha, para cantar, mas quando ela está aqui, o negócio é diferente, ele não pega bem, mas sem ele, o negócio não anda, Deus está dizendo, vão ter que lembrar de você, vão ter que te pegar, e dizer, sem você, o negócio não anda, sem você, pastor, falar, ah meu Deus, pegaram Jesus, cuspiram nele, humilharam ele, zombaram dele, criticaram dele, fizeram de tudo, mas se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, oh glória, a igreja não estaria de pé, se Jesus não fosse, a principal pedra de Esquina, eu termino irmãos, pastor explica isso, explico, o que dá sustentação, a igreja, o que dá sustentação, a tua vida, é o alicerce, da tua vida, então o que Jesus está dizendo, é simplesmente isso, se a tua vida, estiver sustentada, em mim, não tem fofoca, não tem macumba, vai dando glória, não tem contenda, não tem disse e me disse, não tem inveja, pode abrir outra igreja do lado, pode abrir outra na frente, porque Deus tem compromisso, com quem está alicerçado, aí oh Pepe, segura aí, segura, aí eu perguntei a Jesus, Senhor, faça que essa palavra, seja mais fácil o entendimento, para me entender melhor a revelação, aí Jesus disse, é fácil, a minha igreja, ela tem que estar, enraizada e alicerçada, como que, aí ele disse, como a palmeira, eu fui estudar a palmeira, irmão, fica de pé por favor, para você dar um glória, vou terminar aqui, eu falei, Jesus me explica, ele falou assim, olha, é só olhar para a palmeira, aí eu fui estudar a palmeira, a palmeira, irmãos, era uma árvore, que cresce de 70 para mais, aleluia, mas antes dela crescer, para todo mundo ver, pega esse negócio aqui, ela cresce aonde ninguém vê, a palmeira, antes de crescer, para dar visibilidade, ela cresce aonde somente Deus vê, tem muita gente crescendo aonde o homem vê, e está esquecendo de crescer, aonde Deus vê, eu falei, Deus me explique isso aí, ele disse, é fácil, a palmeira vai descendo, as suas raízes, ela não está preocupada em se mostrar para o homem, ela não está preocupada em aparecer nas redes sociais, quem olha para ela diz, não vai dar em nada, mas não está vendo a raiz crescer, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, a raiz está crescendo, Fala para o irmão, a raiz está crescendo Diga, essa luta é para a raiz crescer Essa fofoca é para a raiz crescer Essa calúnia é para a raiz crescer Eita, agora, deixa eu ver quem está entendendo Deixa eu ver Tem raiz crescendo Tem raiz crescendo Deixa eu correr para terminar aqui Depois que ela alcança o ápice Que ela alcança Os lençóis freáticos, irmãos A raiz para de crescer Porque encontrou um lugar seguro E aí depois que ela cresceu Aonde ninguém viu Aí Deus diz assim, agora é comigo Agora eu vou dar visibilidade Aí começa, ó Vou ficar aqui até você dar glória, ó Aí quem te olhou assim Vai ter que começar a ficar assim, ó Ó, ó Não é possível, deixa eu ver quem pegou Deixa eu ver Termina aqui, termina aqui Depois que ela Pega aqui, pega aqui Depois que ela atingiu A altura máxima Aí vem o tempo de verão O tempo difícil Muita chuva, tempestade Aí vem o vento Aí quem vê a palmeira A palmeira se curva Vou ficar aqui até você dar glória Aí quem olha diz, Emiliano Vai quebrar esse ano Assim é que não sai Não A palmeira se curva, irmãos A palmeira se curva, irmãos Mediante ao vento Porque é a estratégia da natureza Quando a palmeira se curva O vento passa por cima Ô, Glória Ô, Glória Você não pegou o negócio Você não pegou Ó, ó Tu tá de joelho O vento tá passando por cima Ó Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver É, lá, 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 lá Estou terminando Mais um minuto E aí, irmãos Quem achou que você ia quebrar Quem achou que você ia falir Quem achou que teu ministério ia fechar Aí baixou o vento Aí lá vem a palmeira 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 Lá vem a palmeira Lá vem a palmeira Lá vem a alaba Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver